O trabalho duro de aura. Parte 5. Um sonho. Estou tendo um sonho. Eu sei que isso é um sonho. Como isso se chama mesmo? Ok, certo. Um sonho lúcido. Um sonho onde você está ciente de que está sonhando. Eu sou uma criança no sonho. E, fui enviado voando. Não dói. Sim. Não dói porque isso é um sonho. Ainda assim, dói. Meu rosto latejava de dor. Provavelmente tem um corte na boca por causa do impacto. Tem gosto de sangue. Eu posso prová-lo mesmo que seja um sonho. Estranho. Isso é realmente um sonho? Eu me pergunto. Uma mão veio em minha visão. Uma pequena mão coberta de sujeira. Então é um sonho, afinal. Minhas mãos não são mais tão pequenas. Estou aliviado. Este é apenas um sonho. Minha visão se moveu. Não. Eu não quero ficar. No entanto, eu me levantei. Levantei-me novamente. Pegando o taco que deixei cair. A mãe está diante de mim. Ela é inexpressiva. É como se ela estivesse usando uma máscara. Ela está olhando para mim com olhos frios. Ela segurava um porrete em sua mão, para me bater até que eu não pudesse mais ficar de pé. E então ela balançou. O eu atual podia aguentar, mas era impossível para mim naquele momento. Assim que comecei a sentir a dor, estou voando pelo ar. Mais dor percorreu meu corpo depois que fui derrubado no chão. Minha visão turvou. São as lágrimas. De repente, me perguntei quanto tempo fazia desde a última vez que chorei. Meu olhar se moveu mais uma vez. A mãe está dizendo alguma coisa. Olho para o taco no chão que em algum momento deixou minhas mãos. Minha mãe provavelmente me disse para ficar de pé. Mas não posso. É doloroso e difícil. Eu provavelmente respondi algo nesse sentido enquanto chorava. A expressão de minha mãe não mudou, mas ela lentamente levantou seu porrete e assumiu uma postura, como se ela quisesse que eu a visse fazendo isso. Eu ouço uma voz. Movo meus olhos e vejo uma mulher gorda correndo em nossa direção. Ela é alguém que ajudava com nosso trabalho doméstico. Ela fez uma comida deliciosa. É a tia Nazaire. Suas omeletes líquidas foram excelentes. Eles eram meus favoritos. A comida dela era o sabor das minhas memórias e também o padrão pelo qual eu julgo outras comidas. Infelizmente, ela já faleceu. Se vou sonhar de qualquer maneira, prefiro sonhar em comer a comida dela em vez de treinar com minha mãe. Mais tarde, aprendi que as mães devem cozinhar, mas não tenho nenhuma lembrança de comer a comida da minha mãe. Mas eu me lembro de alguém dizendo que ela provavelmente estava ocupada com o meu treinamento. Eu aceitei essa explicação naquela época porque eu era ignorante. Mas agora, depois de me tornar adulto, posso dizer com certeza que estava errado. Eu nem tenho muitas lembranças de comer junto com minha mãe. A maioria das minhas memórias eram de mim comendo sozinho. Bom dia. A cor voltou ao mundo. Eu vou acordar. Deviam ter me acordado mais cedo. Não é como se eu tivesse esquecido. Sim, eu posso entender. Minha mãe me odiava. Ela provavelmente achou a criança nascida de seu estupro extremamente desagradável. Então, minha mãe nunca comemorou meu aniversário. Nunca recebi nenhuma palavra de encorajamento dela. Como obrigado. Ou parabéns. Ou isso não é ótimo. Mesmo palavras tão comuns. Em primeiro lugar, minha mãe alguma vez me chamou pelo meu nome. Eu me pergunto quem me nomeou. Mas, se ela realmente me odiava, ela deveria ter me matado. Ela poderia facilmente ter feito isso. Mas eu não fui morta. Então, é lógico que eu não era odiada. Talvez não seja nada mais do que uma esperança lamentável minha. Pô, por favor, espere. Faini-sama. Ela ainda é uma criança. Não é bom continuar seu treinamento neste estado. Tia Nazaire não recua mesmo depois de receber o olhar da mãe. Pensando bem, Tia Nazaire também não era uma pessoa comum. Ela precisará descansar em breve. Vou preparar bebidas. Ela está bem. Vou cuidar de suas feridas enquanto Faini-sama está tomando uma bebida, então. Ela está bem. Todas as minhas feridas foram curadas por um aceno da mão de minha mãe. A dor também passou. Você está bem, certo. A mãe aproximou o rosto. Um par de olhos de vidro e um rosto desprovido de qualquer expressão. Repulsivo. Sim, me sinto bem. Isso mesmo, a mãe virou-se para a tia Nazaire. Você está satisfeita? Ela ainda está bem. E ela já é forte o suficiente para resistir à ressurreição de qualquer maneira. Vê? Não há problema nenhum. Sim. Entendi. Bom dia, com licença. Tia Nazaire está aí. Ela ouviu fracamente a voz tímida de uma mulher. Esta não era uma voz dentro de seu sonho. Veio da realidade. Sua consciência atravessou a superfície. Ela podia ver o teto. Este era seu próprio quarto. Havia a presença de uma pessoa na sala, além dela. Talvez fosse porque ela não estava totalmente acordada, mas ela não conseguia sentir nenhuma hostilidade da pessoa. Se eu vou sonhar de qualquer maneira, pelo menos me deixe sonhar com algo mágico. Ela sussurrou. Ela suspirou e esfregou os olhos. Sentindo algo úmido em seus dedos, ela percebeu que chorou em algum momento. Eu acordei agora. Você pode esperar um minuto. Oh yeah! Por favor, não se preocupe com uma pessoa humilde como eu. Vou esperar o tempo que for preciso, então, por favor, tome seu tempo. Ela não disse nada para ameaçar a mulher, mas estava extremamente assustada. Sentindo vontade de suspirar novamente, X se levantou da cama e vestiu um casaco pendurado em uma cadeira próxima. Ela sabia quem vinha ao seu quarto pela voz deles. X se sentiu que não precisava perder tempo se vestindo, pois o visitante era um colega do mesmo sexo, e seria rude fazê-la esperar no quarto ao lado até que estivesse completamente vestida. Quando ela abriu a porta da sala ao lado e entrou, ela encontrou o visitante parado ali como se não soubesse o que fazer consigo mesma. Desculpe por fazer você esperar. Teria sido bom se você se sentasse. Não, não, eu não tive que esperar muito tempo. Dito isso, hehehe. Desculpe por perturbar o descanso de Zexi Sama. Eu ficaria feliz se você pudesse me perdoar. Ela se curvou servilmente com um sorriso amigável no rosto. Além disso, provavelmente inconscientemente, ela até começou a esfregar as mãos. Para um dos trunfos da teocracia, o décimo primeiro acento da escritura negra, com o título de magia infinita, e aquele que alcançou o reino dos heróis, esse comportamento era muito patético. Então, você não vai se sentar. Não, 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 não. Isso não é necessário. Eu retornarei imediatamente depois de dar a mensagem, então algo como sentar no sofá de Zexi Sama. Ela balançou as mãos nervosamente. Ela não precisava rejeitá-lo com tanta veemência, pensou Zexi. Nada vai acontecer só porque você se sentou, e não é como se eu fosse ficar com raiva, sabe? Não, eu realmente não vou. Você não precisa ser tão abjeto. Não somos colegas. Quando ela ouviu isso, um sorriso obsequioso flutuou no rosto da mulher. Eee, peço desculpas por Zexi Sama ter que chamar um verme como eu de colega. Não, você realmente não tem que ir tão longe, você vê. Entre as pessoas com quem lidei, entre os membros das escrituras negras com quem tive batalhas simuladas, você é o mais servil que conheço, pensar que você costumava ser tão vaidoso. A escritura negra era uma reunião de heróis. Portanto, ocasionalmente, alguns recém-chegados pensariam muito bem de si mesmos. Um dos deveres de Zexi era quebrá-los. Portanto, mesmo que os membros das escrituras negras fossem seus colegas, ela só conhecia os caras arrogantes. Dito isso, foi algo que ela fez com todos os membros das escrituras negras que se tornaram arrogantes, então não é como se essa mulher fosse especial. Até mesmo o capitão, que ela disciplinava com mais força do que esta mulher, às vezes até se arrependia de ter ido longe demais com o capitão, a tratava normalmente agora. No entanto, apenas esta mulher agiu assim. Talvez apenas ser destruída já fosse um pouco demais para essa mulher. Eu deveria levar em conta coisas como a personalidade deles da próxima vez. É ruim ser arrogante, mas você não poderia pelo menos agir um pouco mais confiante. Ei, ei. Eu não posso fazer uma coisa dessas antes de Zexi Sama. Ela começou a esfregar as mãos ainda mais intensamente. Zexi pensou que ela não fez nada que a fizesse ir tão longe. Ela só avançou com seus ataques mágicos enquanto segurava a cabeça da mulher, montou nela, enquanto deliberadamente deu um soco no rosto dela, e porque era para ser um treinamento, teve o cuidado de não matá-la enquanto a espancava até virar uma polpa. Zexi a tinha visto não reconhecer sua derrota, lançando seus feitiços mesmo quando imobilizada, então ela a admirava como sendo alguém com determinação. Desde então, ela até aprendeu a lançar feitiços enquanto suportava a dor. Ela era alguém com um desejo de melhorar a si mesma. Zexi se sentiu um pouco triste ao ver uma pessoa que ela tinha opiniões altas, agindo assim diante dela. E então, qual é o problema hoje? Embora eu tenha uma ideia do que se trata. Certo. Como esperado de... Ah, chega de bajulação. Ah, se sim. À medida que o exército de subjugação dos elfos começou a avançar ainda mais, fui encarregado de informar Zexi e Sama para iniciar seus preparativos para sair. É mesmo. O rosto da mulher se contorceu quando viu Zexi sorrindo. Isso não poderia ser porque ela estava fazendo uma cara assustadora. Ela estava sorrindo normalmente. Eu me pergunto se eu poderia finalmente tirar um dos nós presos na minha garganta.